Previdência complementar pode exigir pagamento para permitir inclusão de beneficiário interessado em pensão pós-morte. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quarta turma do STJ reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que havia obrigado um fundo de previdência complementar a conceder a pensão pós-morte ao beneficiário sem pagamento de contrapartida. O interessado entrou com o pedido de pensão após a morte do companheiro e teve a solicitação atendida mesmo sem o cumprimento de uma exigência prevista no regulamento do fundo. Essa exigência era o pagamento de uma joia, ou seja, um valor em dinheiro para ter o direito à pensão pós-morte. O Tribunal de Justiça da Bahia entendeu não ser necessário o pagamento da joia, mas para os ministros da quarta turma do STJ, essa exigência feita pelo Fundo de Previdência é legal. O relator do recurso no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o benefício de previdência complementar tem caráter autônomo e que a legislação permite aos fundos alterar os regulamentos dos planos de modo a adequar os gastos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Legenda Adriana Zanotto